Receitas Demais traz para você bolsinhas de crepe tiramisu, que é uma solução para seus desejos no meio da noite. Crepes delicados, cheios de mousse de mascarpone e bolo de chocolate, são sempre um deleite de dar água na boca. Tudo o que você precisa é de ovos, açúcar, café em pó, extrato de baunilha, sal, leite, farinha de bolo, queijo mascarpone, creme de chantilly, bolo de chocolate e cacau em pó. Então, vamos começar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E as receitas de mais irá ajudá-lo a fazer esses 4 crepes fáceis em um instante. Vamos começar? Tchau. 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 Tchau.